Eita, olha quem está na área, olha quem está na área DJ Paulo Kappa, Paulo Kappa É sua sequência destruidora, destruidora É só comparar, é só comparar For a very long time, this is the first time again This one feels right, I tried to take the blame But some reason that I'm explaining, there is a pain I miss you right now, I'm trying to hide But I know that I'm a corner man, and I can feel it So, 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 so I'm just tired To be the man I'm supposed to be I'm not falling To the place I'm not supposed to be So, I wanna get away I wanna be free Be the sweet lover Caught up in a drama Eita, olha quem está na área, olha quem está na área DJ Paulo Kappa É sua sequência destruidora, destruidora Eita, olha quem está na área, olha quem está na área Eita, olha quem está na área, olha quem está na área, olha quem está na área I'm just tired I'm just tired To be the man I'm supposed to be I'm not falling To the place I'm not supposed to be So, I wanna get away Eita, olha quem está na área, olha quem está na área, olha quem está na área I'm on my way back home I'm on my way back home When I'm gone I just want you to know That I'm just trying To be the man I'm supposed to be I'm not falling I'm not falling To the place I'm not supposed to be So, I wanna get away I wanna be free Be the sweet lover Caught up in a drama I'm just trying To be the man I'm supposed to be I'm not falling Eita, olha quem está na área, olha quem está na área DJ Paulo Campa É sua sequência destruidora É só comparar É só comparar